15 mil reais em um período de 30 dias com o seu canal no youtube no mês de novembro eu fiz uma entrevista com a Ângela do canal cocriando a sua realidade e ela deu os detalhes de como ela fez isso, a Ângela é uma aluna bem dedicada que realmente faz as coisas acontecer e eu quero nesse vídeo aqui compartilhar com você os trechos principais dessa conversa que eu tive com ela a entrevista toda tem uns 40 minutos, mas talvez você não tenha tempo, não consiga assistir tudo então eu peguei aqui as coisas principais que eu conversei com ela para te mostrar como que é possível como que uma pessoa pode sair do zero a ter resultados financeiros bem expressivos, beleza? a primeira coisa que você vai ver aqui é exatamente essa questão do resultado financeiro deixa eu explicar um pouco qual foi o resultado financeiro que ela alcançou com pouco tempo aí no seu canal do youtube, olha só aí não, as vezes eu, Fabrício, não dá para acreditar, assim, eu agradeço, eu agradeço a Deus a cada minuto do dia, eu estou sendo grata, eu nunca fui tão grata na minha vida, mas, assim, as vezes não dá para acreditar porque eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet está podendo me dar tudo o que eu queria questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro eu ganhei 10 vezes, 11, 12 vezes mais do que eu ganhava então, meu Deus e um período de tempo pequeno, né, Anja? quando você começou para já esse resultado, igual, já que você falou, né, você teve um resultado bem considerável juntando tudo, acho que deve ter dado uns 15 mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda isso, só, isso só em um mês, né, porque desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho eu ganhei, monetizou no dia 26 de julho, finalzinho, em quatro dias eu já ganhei 300 e pouco, eu já fiquei feliz daí e aí, outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei 1.800, eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas que eu ganhava, no máximo, 1.600, que era 1.200 e pouco, mais comissão, né, que a gente ganhava por comissões na loja então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLT aí, no terceiro, que veio essa surpresa, né, com vários vídeos viralizando ganhei 12 mil, mais as vendas 15 mil no outro mês, né, que foi o mês da procrastinação, né, da sabedoria nós vamos falar sobre isso também onde eu, literalmente, eu não trabalhei e sem trabalhar eu ganhei 6 mil, quase 7 mil reais bacana, né, e um pouco mais pra frente nessa conversa ela falou uma coisa que eu vou colocar aqui pra você ver também que é uma das razões de por que que o YouTube é um excelente local excelente local pra se fazer dinheiro que é uma, a gente até brincou que é como se fosse um funcionário que trabalhasse de graça dá uma olhadinha no que que ela fala sobre isso é, então, eu conheci a internet, né, eu trabalhar com a internet no ano de 2018 quando eu ainda estava em Ponta Negra então, aquilo dali já mexeu com a minha mente ali eu vi a oportunidade de ter tudo aquilo que eu sonhava eu só não sabia que era na internet que eu ia obter aquilo que eu desejava eu sei que foi o universo, ele me mostrou, porque eu pedi e eu vi aí, então, já comecei a estudar o mercado então, eu conheci muitas coisas, dei volta ao mundo, né, assim, quebrei muita cabeça, perdi muito dinheiro mas eu nunca me joguei, eu nunca me dediquei eu estudava nos tempos livres, porque eu estava presa à carteira de trabalho, né, trabalhava pros outros e eu comecei a perceber que no YouTube era onde você começava a trabalhar meio que de graça, né, pro YouTube você só produz, você não ganha nada mas quando viesse o resultado, ia ser imenso eu estudei muito a questão da renda passiva, porque eu gosto muito do Robert Kiyosaki, né, que fala muito sobre isso de você criar ativos na internet, que esses ativos vão trabalhar pra você é como se aqui no mundo arquifísico fosse que eu tivesse construído um condomínio e o meu canal, ele gera renda pra mim até se eu me sabotar, até se eu não trabalhar, tem dinheiro entrando e quando eu vi essa possibilidade de ainda juntar a Hotmart, né, com o YouTube aí eu pensei, então só ali já vão ser duas fontes de renda então eu já tinha tudo isso em mente eu pensei, eu vou pro YouTube aí, como eu falei, eu ainda estudo tráfego pago eu tenho interesse, mas o YouTube é orgânico você não precisa de um centavo pra investir você só precisa do seu tempo e eu não tinha dinheiro pra investir então eu pensei, esse é o caminho então eu segui esse caminho mas eu já tinha tido essa consciência de que o YouTube é o melhor caminho e eu ouvi uma pessoa, não lembro quem, dizendo que se você começar uma faculdade hoje daqui a 4, 5 anos, você vai estar saindo com diploma na mão pra procurar um trabalho mas se você começar um canal no YouTube hoje, daqui a 4, 5 anos você vai estar beirando os milhões ali e eu acreditei nessa ideia e eu me joguei nessa ideia eu acredito muito nisso acredito e recomendo fortemente não que a pessoa não deva fazer uma faculdade cada um decide, mas é incomparável incomparável a gente tá falando de uma coisa aí que você começou há pouquíssimo tempo e já tá gerando esse resultado e muita gente estuda bastante e não consegue nem metade disso mas interessante, interessante isso que você falou teve uma outra conversa que a gente teve em off, que você falou você citou um termo que eu achei muito interessante você falou que cada vídeo é como se fosse um funcionário é como se fosse um funcionário é como se fosse antigamente no tempo porque, tipo assim, você não precisa pagar, né é um funcionário que você não paga ele é louco isso você não paga nada você não paga décimo terceiro você não paga nada você não se preocupa com justiça não, ele vai trabalhar de grande não, ele fez aquilo você fez o trabalho, né botou ele pra trabalhar pra você ele vai ser aquele servo fiel vai trabalhar direitinho pra você exatamente exatamente bacana, né em outro trecho da entrevista ela falou uma coisa que é assim é bem bacana também que é a questão geográfica isso, né ter um canal no YouTube ele te proporciona ter liberdade geográfica ou seja você pode mudar de local que o seu negócio não muda em nada veja só a experiência que ela teve qual foi a mudança que ela teve nessa questão geográfica aí depois que o canal dela começou a fazer sucesso olha só exatamente eu, no ano de 2018 eu morava em Ponta Negra Maricá, assim, praia tudo bonito mas eu não pude ficar lá porque é cidadezinha pequena praia, mas não tem mercado de trabalho lá não tem eu vim pro Rio pra trabalhar na minha área, né pra trabalhar com design de sobrancelhas então eu vim pra cá pra isso e eu tive que deixar de morar num lugar maravilhoso tive que ficar aqui na cidade grande que é é BRT é trem é ônibus é aquela multidão que eu não gosto não gosto é perigoso enfim é os perigos do Rio de Janeiro e lá não tinha nada disso lá é o paraíso olha só vim pra cá e agora com essa possibilidade de trabalhar na internet eu posso voltar a morar lá porque me deu a liberdade geográfica que era outra coisa que eu não tinha em mente antes eu queria mais a liberdade questão de ser livre né de trabalhar pra mim de não ter um patrão pegando no meu pé era esse tipo de liberdade que eu queria e agora eu tô vendo que eu posso ter a liberdade geográfica aí eu pensei agora eu posso voltar pra Ponta Negra e eu só tô voltando por estar trabalhando na internet e isso é maravilhoso se eu tivesse no meu emprego de design de sobrancelhas eu ia estar presa a uma loja e seria impossível morar lá porque quilômetros de distância daqui do centro do Rio olha só que legal nesse relato dela eu falo muito aqui sobre essa questão de liberdade geográfica mas ver uma outra pessoa uma aluna que conseguiu esse resultado falar da importância disso pra ela é mais impactante ainda um outro ponto que eu queria mostrar aqui pra você que eu quero mostrar aqui pra você da entrevista é quando ela fala sobre a escolha de não aparecer muitas pessoas que até veem o YouTube como uma boa oportunidade de se fazer dinheiro mas tem uma objeção é com essa objeção de aparecer eu não gosto de aparecer veja o que que ela fala sobre isso olha só pois é a questão de não aparecer era mesmo por conta da minha timidez mas eu descobri que tímidos acabam não indo muito longe e eu pensei não tem que ter um caminho aí eu vi essa possibilidade de você ter um canal e você não precisar aparecer eu falei nossa que perfeito parece que tem todas as alternativas ali pra você se jogar aparecendo não aparecendo com a sua voz sem a sua voz então eu vi que era um caminho que eu poderia obter resultados até maiores do que canais que tem pessoas que aparecem que eu comecei a estudar muito como eu te falei sobre aqueles canais de fora que eu comecei perdão a me inspirar neles e eu falei eu vou fazer igual essas pessoas eles não aparecem só coloco ali os gigantes então é isso que eu vou fazer eu não sou uma pessoa pública não precisa aparecer porque ninguém sabe quem é a Angela mas todo mundo sabe quem é a Luiz e Rei quem é o Jesus que morreu então vai ser essas pessoas o meu assunto favorito então pronto perfeito aí eu vi que tinha uma alternativa e mesmo sem aparecer eu estou tendo os resultados estou colhendo tudo aquilo que eu plantei há pouquíssimos meses em março basicamente que eu peguei firme mesmo muito bacana e a última coisa que eu quero compartilhar aqui com você é relacionada a questões técnicas inclusive acho que a gente vai colocar aqui um vídeo que ela fez que viralizou que deu muito certo que algumas pessoas têm essa questão também ah mas eu entendo pouco de internet eu não tenho tanta familiaridade será que é preciso ter essa familiaridade toda olha só não só o que ela fala mas o exemplo de um vídeo dela que enfim gerou não só visualizações mas uma grana muito boa veja só o que ela fala sobre essa questão de ter domínio técnico olha só nossa muito legal muito legal só o pessoal ver aqui certinho vou só compartilhar aqui como eu disse tem aqui abaixo tem o link para vocês verem mas só para ficar claro aqui esse aqui é o canal da Angela que eu criei uma nova realidade então isso que ela falou dos gigantes ela coloca igual aqui na thumbnail e tal pessoas que são conhecidas e ela trata sobre assuntos que as pessoas falam então por exemplo nossa gente esse vídeo cada vez ele está esse aqui do Judith Murphy puxa antes a gente falava que era um vídeo de 300 mil agora já está beirando os 500 meu Deus é verdade nossa nem eu vi que estava quase meio milhão meu Deus meio esse vídeo para quem está assistindo gente eu não sabia editar eu fiz meio que vendo tutoriais no YouTube de como se edita um vídeo fui editei tem um monte de erro de português a minha voz está horrível eu tinha menos de 50 inscritos e olha aí quase meio milhão esse vídeo foi o que mais me gerou dinheiro assim o YouTube escolheu ele para viralizar você tem você tem noção de quanto só esse vídeo aqui quanto que esse vídeo te rendeu você tem ideia é então peraí então nesse mês de setembro eu eu fiz eu tô abrindo aqui eu fiz 12.472 dia de sense só esse vídeo peraí tô abrindo ele falou que mais peraí 5.690 só esse vídeo só no mês de setembro ou no total o total entendi 5.690 mas o pico dele mesmo foi no mês de setembro e por conta dele mas além desse tinha o da luz e rei do sad guru tava e do joe vitale tava vários vídeos viralizando assim ao mesmo tempo então o canal ele cresceu né é porque é porque eu não tá aberta a quantidade de inscritos mas tô com 40.547 inscritos nossa muito rápido esse foi o que mais me trouxe inscritos também esse vídeo e o que que acontece né é que quando um vídeo viraliza ele puxa os outros né então esse vídeo ele te gerou bem mais do que esses 5 né porque através desse a pessoa conheceu outros né e assim vai então é muito legal vou deixar tocar só um pouquinho aqui pro pessoal com apenas algumas palavras antes de dormir podemos dar instruções legal então só o pessoal ouvir um pouquinho aí quem quiser como disse tem um link aqui na descrição pra conhecer lá o canal é mas pô mostra aqui gente que realmente assim não tem é claro que existe um trabalho aqui a Angela hoje ela faz vídeos olha só que interessante né hoje você faz vídeos muito produzidos né muito produzidos e esse e esse aqui não teve tanta produção né foi uma coisa mais simples né e foi o que trouxe o melhor resultado então que coisa né é porque no início esse vídeo foi um dos primeiros que eu postei eu não sabia editar eu estava aprendendo agora alguns meses depois que eu estou melhorando na edição porque eu descobri que eu gosto de editar vídeos então estou melhorando na produção e como vocês podem ver gente eu não tenho voz pra dublar pra ser locutora eu vou fazer um curso de dublagem pra que eu traga mais conteúdos porque eu tenho muitas coisas na minha mente então assim eu tenho que passar tudo é muito conteúdo é muito livro do Joseph então eu quero fazer vídeos incríveis mais pra frente mas eu quero melhorar a minha voz porque se você ver aí vai ver nossa essa menina não tem experiência nenhuma com dublagem e teve né os haters aí eu falei poxa que chato mas tudo bem é um eu vou aceitar como um feedback ali pra melhorar e então assim eu já estou pensando em mais pra frente eu vou comprar um curso pra que eu melhore a minha voz tudo no intuito de melhorar o meu canal então o que eu puder melhorar em mim pra acrescentar eu vou eu vou pagar o preço porque vai valer a pena já estou colhendo os resultados então vou fazer de tudo pra melhorar muito bom esses são os trechos principais que eu queria compartilhar com você desse bate-papo que eu tive com a Ângela e o seguinte isso te inspirou de alguma forma deixa um comentário aqui abaixo o que você acha dessa conversa de tudo que ela falou se isso mexe com você de alguma forma deixa aqui nos comentários e mais importante se você quer aprender como fazer isso também assim como a Ângela como você pode fazer dinheiro de verdade no YouTube de 10 a 30 mil reais por mês sem precisar aparecer mas lembrando é fazer dinheiro de verdade não é ganhar dinheiro não é ficar sabe querendo achar que é só apertar dois botõezinhos não se você está disposto a aprender o que é que eu preciso fazer para ter resultados expressivos participe do workshop a mina de ouro tem o link aqui na descrição o link no primeiro comentário para você participar a partir do dia 11 de janeiro é isso forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.